Vamos girar, Wilson, com o noticiário, então, agora, para falar sobre a semana de beija-mão, então, do advogado indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal para a vaga de Ricardo Lewandowski, né? Cristiano Zani começou esse périplo, então, dentro do Senado Federal, teve um dia ontem de beija-mão, hoje, mais uma vez, hoje com a bancada do MDB, né, lá no Senado, foi, o encontro foi uma sugestão do indicado de Lula ao STF, prontamente, aceito pelo líder da sigla, o senador Eduardo Braga, então, nessa visita ao parlamentar na terça-feira, né? Na reunião, que faz parte dessa peregrinação de Zani, em busca desse apoio ao seu nome, teve também a vocalização ali de Marcelo Castro, falando, o senador Marcelo Castro, que é vice-líder do MDB, falou com os jornalistas após essa reunião da bancada com o advogado Cristiano Zanin. A sabatina de Cristiano Zanin está marcada para a semana que vem, dia 21 de junho. Vamos ver o que que disse o vice-líder do MDB, senador Marcelo Castro. Bom, não fechamos questão, mas nós somos 10 senadores e todos unanimemente se manifestaram favoráveis à indicação do Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos certos que o MDB dará os seus 10 votos aqui no Senado para o Zanin. Unanimemente. Não, eu acho que não. Eu acho que o Zanin vai ter uma votação consagradora, porque ele se credenciou para isso. Eu sou psiquiatra, muitos não sabem. E eu sempre procuro olhar as pessoas pela sua conduta, pelo seu caráter. Então, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, primeira qualificação, competência técnica. Eu brincava com o senador Confúcio Moura, que é médico como eu. Eu digo, nós não vamos entregar o nosso coração para um médico que não saiba operar. Então, para ser ministro do Supremo, tem que ter competência técnica. Mas uma coisa que a gente valoriza é a firmeza de caráter. Um ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter caráter firme, tem que ter altivez, tem que ter independência, tem que ter imparcialidade e tem que julgar conforme a lei e a Constituição do Brasil, naturalmente, respeitando os direitos fundamentais do ser humano, os princípios democráticos, sempre visando o bem comum. Está aí. Olha só, então, o senador Marcelo Castro, vice-líder do MDB, falando isso, vocalizando isso para os jornalistas, que Cristiano Zanin já tem, então, dez votos da bancada ali no Senado Federal. Vamos lembrar que Cristiano Zanin tem uma sabatina marcada para a semana que vem, dia 21 de junho. Logo depois dessa sabatina, o nome de Cristiano Zanin segue para o plenário do Senado, que precisa de uma maioria simples ali, para que ele seja aprovado para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Dito isso, pessoal, é claro que a gente sabe que o advogado, o ex-advogado de Lula, ainda advogado, né, porque ainda não assumiu o cargo de ministro, não deve ter grandes dificuldades ali para essa aprovação do nome dele no plenário do Senado Federal. Por isso, o que se fala muito ali nos bastidores é que essa costura política está sendo muito mais protocolar ali mesmo e de muito respeito, é claro, aos senadores, mas já é dado como certa essa aprovação de Cristiano Zanin no plenário do Senado logo depois dessa sabatina, quando ele será escrutinado, então, no dia 21 de junho pelos senadores. Vamos falar com o Wilson? Será que a gente já consegue? Pode ser, Wilson? Estava enrolando aqui para tentar dizer a gente, o Wilson estava fazendo uma conta aqui. É, tem que fazer uma conta aqui para ter uma ideia. E vai trazer para a gente essa análise sobre essa fala do vice-líder do MDB, Marcelo Castro, falando, então, sobre essa indicação de que já tem 10 votos, então, para Cristiano Zanin, ali da bancada do MDB. É engraçado, né, o Marcelo Castro falou que ele, enfim, ela é psiquiatra, né? Sim. E, só que, senador, muito tempo, a gente tem que tomar muito rivotril, né, para aguentar essa política brasileira. Vou te contar, não é fácil, não. Mas vamos lá. Eu, fazendo uma conta de padeiro aqui, o Kenzo, uma conta simples, tá? Eu estou vendo aqui que o Zanin, nos últimos dias, já conseguiu falar com aproximadamente 60 senadores, tá? É muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, anotem aí, porque a lista é grande. Ontem, o Zanin conversou com o Rogério Carvalho, do PT, Alessandro Vieira, Lucas Barreto, do PSD do Amapá, o senador Irã, o Plínio Valério, o veneziano Vital do Rigo, que é o relator, né, do processo do Zanin, o Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, falou com a bancada do PSD, só na bancada do PSD, são 15 senadores. Então, é por isso que eu pedi para o Kenzo aqui mais tempo, porque eu precisava fazer essas contas aqui. Ele também conversou com a bancada feminina, que são 15 senadoras, além do Eduardo Braga, Fabiano Contarato, líder do PT no Senado, Nelsinho Tradi, Jader Barbalho e Wellington Fagundes. Isso ontem, terça-feira. Hoje, até agora, informação de agora há pouco, que eu consegui aqui com... Com minhas fontes lá no Senado. Ele conversou hoje com a bancada do PT, que só na bancada do PT são 8 senadores. Com a Tereza Cristina, ex-ministra, Romário. Com a bancada do MDB, né, enfim, o Marcelo Castro falou aí pra gente, né, então são 10 senadores. Com o Alan Rick, União Brasil, Jaime Campos, União Brasil, Jaime Campos, que é o presidente do Conselho de Ética, né, que eu acho que valeria até a gente fazer um registro até o final do programa, não sei se a gente vai conseguir. E com o Chico Rodrigues, PSB, aquele senador que foi preso com o dinheiro na cueca, né. Então, até agora, pelas minhas contas aqui, estão dando ao todo 64 senadores, mas sempre tem um ou outro que falta. Então, o número que nós temos aqui é um périplo aí por aproximadamente 60 senadores. É isso, gente, aquele beijamão clássico. E, de novo, o Zanin, sinceramente, já está aprovado. Agora, é só pra... o que a gente tem que ficar de olho é o placar, se vai ser com 55 votos, 60 votos. Enfim, aqui não vai ter muita dificuldade, não. Ele também já falou o que tinha que falar, enfim, entrou naquelas teses clássicas. Vai respeitar a Constituição, vai respeitar a autonomia do poder legislativo, não vai se meter em pauta de costumes, aquele blá, blá, blá. Eu lembro, só pra... eu lembro de um assunto, eu acho que até uma juíza, que foi até alvo de uma ação do CNJ, ela falou uma frase que, sinceramente, apesar de não concordar com essa frase, que eu acho de uma desonestidade intelectual atroz, mas ela está certa. A indicação de ministro supremo sabatina é tipo prova de concurso público, sabe? Você vai lá, o que você fala não é o que você concorda, é o que você acha que o teu avaliador concorda. Aí você lá, beleza, né? Consegue o teu cargo público, depois que você tiver acesso ao cargo público, pronto. Aí são outros 500. É isso, o Zaninho vai fazer uma sabatina de mentirinha e a gente vai engolir, imaginar que isso é uma verdade, que de verdade isso não tem nada.